Para nós foi uma referência, e é uma referência e continuará a ser, uma referência de trabalho. Já desde 2012 que ele tinha feito uma letra para nós, estivemos hoje no estúdio a gravar uma música, que estamos a preparar um disco novo, e a letra foi o que fez.